E aí, oitavo ano, belezinha? Tudo certo? Tio Sandro na área para mais uma aula de arte. E hoje, aqui na nossa TV Educa e Pojuca, nós vamos falar sobre monocromia. O que será monocromia? Meu Deus, que emoção! Vamos descobrir agora! Vamos para a aula! Vamos! Tcharam! Monocromia. Gente, percebam essas três imagens aí. A primeira imagem que tem essa rosa no copo, se vocês olharem, só tem uma única cor, azul. Ah, pessoal, mas eu estou vendo branco ali. Está vendo um pouquinho de branco, que é para clarear o azul. E é para representar a luz. Na outra imagem aqui do canto, que também é azul, temos a mesma coisa. Abre a imagem na tela, por favor. Joga na tela. Obrigado! E a imagem do meio, a gente tem a predominância do vermelho, do rosa. Agora volta para mim. Percebam. Monocromia. Mono. Um. Cromia. Cor. Uma cor. Uma pintura monocrômica ou monocromática é uma pintura que só tem uma cor. Agora tem as gradações. Do escuro até o mais claro. Aí tem os tons de azul. Vários tons de azul. Mas é só azul. Como a gente vê aqui nessas imagens. Beleza? Então, isso. Mas vamos ver um conceito, né? Vamos lá? Monocromia. Uma pintura que emprega vários tons de uma mesma cor, recebe o nome de monocromia. A arte, feita com uma única cor, com variação de tonalidades, é a harmonia obtida através da adição gradativa de branco ou preto a uma única cor primária, secundária ou terciária. Volta para mim para eu explicar para vocês. Veja, qualquer cor que você pegue, seja primária, seja secundária, seja terciária, que a gente já viu isso aqui, você vai adicionar branco para abrir a cor, para clarear, preto para fechar a cor, para escurecer. Então, se eu tenho o azul e eu boto branco nele, eu vou clarear esse azul. Se nesse azul eu pingar o preto e misturar, eu vou escurecer esse azul. Ok? E aí eu vou ter vários tons de azul. Não é só azul escuro, azul azul claro. Tem azul escuro, azul um pouquinho menos escuro, um pouco menos, um pouco menos, até chegar no azul. Aí tem mais claro, mais claro, mais claro. E você vai ter quantos tons de azul você puder fazer. Massa? Vamos lá. E aí, aqui tem uma obra que se chama True Rouge. Essa obra monocromática, ela trabalha com o vermelho, é de um artista brasileiro chamado Tunga. Ele é um pintor, escultor e um artista performático. Ele faz performance, fazia. Tunga morreu. Na obra é possível perceber a potência sensorial e o jogo com os signos atrelados à cor vermelha. O Tunga, minha gente, não é à toa que eu trouxe ele para essa aula. Ele é por duas razões. Primeiro, ele era vizinho nosso. Ele é de Palmares. Ele nasceu em Palmares. Segundo, ele é o primeiro artista brasileiro a expor no Museu do Louvre, em Paris. Não é para qualquer um. E o cara era daqui de Palmares, do lado da gente. A gente precisa entender que a arte, ela é uma coisa humana, ela é uma coisa nossa. E que o artista, a gente está bem... Pode ser o nosso vizinho. Pode ser um artista. Pode ser a gente. Ok? A gente sempre acha que o artista, ele está lá assim... Não. Pode ser a gente, de repente. Ok? Mas vamos lá. Tunga, Antônio José de Barros Carvalho e Melo Mourão. Eita, que era muito nome. Ave Maria. Conhecido como Tunga, nasceu em Palmares, no 8 de fevereiro de 1952. Morreu no Rio de Janeiro, em 6 de junho de 2016. Foi escultor, desenhista, artista performático brasileiro. É considerado uma das figuras mais emblemáticas da cena artística nacional. Foi o primeiro artista contemporâneo e o primeiro brasileiro a ter uma obra exposta no icônico Museu do Louvre, em Paris. E detalhe, viu? Não foi em qualquer lugar do Louvre, não. Ele expôs embaixo da pirâmide do Louvre, que é a entrada do museu, inclusive. É um lugar fantástico, assim, um lugar incrível. Ele expôs embaixo da pirâmide. Aquele lugar, inclusive, quando o Louvre trouxe a Vitória Lada de Samotrácia, que já falei sobre ela para vocês, era o lugar da Vitória Lada, mas ficou a obra do Tunga. A Vitória Lada está em outro lugar. Claro, essa obra do Tunga já não está mais lá. Foi uma exposição. Ela passou quatro meses no museu. E depois foi retirada, ok? Então, eu vou pular isso aqui, porque isso aqui são dados que vocês veem depois com calma, ok? E aqui está ele, convidado em 2004 pelo Louvre para realizar uma obra para exposição temporária. A Tunga decidiu usar o espaço sob a pirâmide, por onde chegam todos os visitantes. O trabalho é pendurado na ponta de uma viga em balanço, lugar originalmente desenhado para receber o marmo de Vitória de Samotrácia. Olha aqui a obra qual é. Ela é embaixo da pirâmide, está vendo? Essa pirâmide é imensa. Quando você entra, tem uma escada que você entra por baixo dela ali e você sai aqui. O nome da obra é A Luz dos Dois Mundos, ok? E ela ficou quatro meses em exposição no Louvre. Aqui estão as referências. E agora nós temos a nossa atividade. Faça um desenho e pinte-o usando a monocromia, ou seja, apenas uma cor e suas várias tonalidades. Depois mostre para o seu professor, sua professora de arte, converse. Ou seja, não é só pegar, vou pintar, vou pegar o lápis azul escuro e o lápis azul claro. Não. Eu quero que vocês brinquem com essas cores. O azul escuro, um pouquinho menos escuro, um pouquinho menos. O próprio azul, mais claro, mais claro. Ok? Brinquem com isso, ok? E a gente se vê na próxima aula. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.